Terceira parte do vídeo, vamos lá filmar por aqui, vou filmar o forrozinho ali, meu primo, nós vamos estar juntos nessa festa, agradecendo a Deus, nós estamos por aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu vou filmar, 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 eu vou film Se quiser contratar meu primo para o forrozinho, pode contratar o Valdeirpo Garfondeur. Pode ir. Aí, se quiser contratar ele, pode falar que ele é um cantor bom. Valeu, meu irmão, forrozeiro. Pega serra, não é isso? Valeu, abraço. Aí, meu amigo aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. E nós estamos por aqui, mostrando tudo aqui. Eita, festa boa! Olha o forrozinho, forroso do São João. Música Aí, meu outro primo. Aí, para que vocês vejam como está aqui. Aí. E aí, primo. Um abraço aí. Feliz São João para vocês todos. Com muita paz e alegria para nós dançar até as horas. Um abraço para a senhora também. Feliz São João. Nós estamos por aqui. Olha ela. Feliz São João, menina. Eita, que ela está bonita hoje. É toda linda do São João. Aí, para vocês verem. Que maravilha. Deus abençoe você e sua família. Que o São João seja de muita paz. Amém. Amém. E nós estamos por aqui. Olha o forrozinho, olha o forrozinho. Aqui em Laélcio. Vem para o palácio. Vem para o palácio, que é muito bom. Vem para o palácio, que é muito bom. É tempo de festa. É tempo de festa. Vem para o palácio, que é muito bom. É tempo de festa. Vem para o palácio. Vai em Percasso. É tempo de festa. Vai em Percasso. Deus abençoe! Vai aí, lá o Dona Quim, cada um! Valeu, meu irmão! Tamo junto! Não é o Seca, meu amor! Obrigado a todos! Obrigado a todos! Nós estamos juntos! Se Deus quiser, em nome de Jesus! Aquele abraço! Valeu! Aquele abraço a todos!